Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui comigo está tudo bem, graças a Deus. Espero que todos estejam bem. Hoje eu venho para mais um vídeo para mostrar as minhas flores de dezembro. E esse projeto, quem criou, foi a minha amiga Vilma, do canal Vilma Galvão Amor às Plantas. E ela sempre nos convida a mostrarmos as nossas flores de cada mês, pessoal. E aqui está florescendo de novo a minha flor de cera. Olha, vou chegar bem pertinho, que coisinha mais linda. E ela está linda, olha pessoal. Ela fica no cantinho aqui do arquidário. Ela está plantada no chão. E eu sempre mostro para vocês as flores dela. Eu vou chegar bem perto, porque os caixinhos ficam assim, às vezes ficam meio tortinhos. A última vez que eu mostrei para vocês, eles estavam um pouquinho tortos. Então, eu vou mostrar aqui, olha. Olha como está esse aqui. E ela deu dois caixos, olha. Esse aqui nasceu viradinho para a parede, olha. E ele está começando a abrir esse daqui, olha. Ainda não abriu todo, né? Então, vocês notem que ainda não está igual esse daqui, olha. Mas ele está começando a abrir, olha que graça. O miolinho ainda não dá para ver direitinho, né? Mas já está começando a abrir as florzinhas. E esse de baixo já dá para ver bem melhor, olha. Que gracinha, né? Muito linda essa flor. Maravilhosa. Cheará para ver os ma 제DI Silves, olha. Pessoal, hoje, acho que uns quatro dias depois que eu mostrei, né? Que eu comecei nesse mesmo vídeo, olha. Eu falei que ia mostrar para vocês aberta, olha. Esse cachinho. Olha que perfeição da natureza, que perfeição de Deus. muito lindo né ele não estava aparecendo ainda esses detalhes do miolinho agora já está aberto olha que coisinha mais linda muito lindinho aí tem aqui também o outro que eu mostrei pra vocês desculpem aí que a planta passou na frente mas aquele ali eu quis registrar já logo né no início do vídeo porque ele depois ela já vai caindo né os botõezinhos esse aí foi o primeiro né que saiu e esse aqui agora já tá desabrochando quase tudo olha que coisa mais linda das flores de dezembro aqui também tem o meu trevo roxo olha tá aqui na sombra embaixo do sombrite ele tá com essas pontinhas aqui pessoal mas ele fica debaixo do sombrite tá e olha que delicadeza que coisinha mais linda a florzinha dele encantadora delicada né maravilhosa é muito lindinha e essa é uma plantinha carnívora ela fica aqui na beira do laguinho né como as outras algumas outras espécies e pessoal olha que coisinha mais delicada que graça essa florzinha ela é tão minúscula que quase que eu não consigo focar mas eu queria registrar também para mostrar para vocês que gracinha e olha que bonitinha que ela é é um charme né muito mimosinha e também quero aproveitar e já agradecer a minha amiga Vilma né por todos os meses por esse projeto maravilhoso por nós mostrarmos as nossas flores todos os meses muito obrigada minha amiga e aí está a florzinha também da minha vinca eu fiz o replante dela tava no vasinho pequeno coloquei no vasinho maior e ela tá se desenvolvendo super bem está linda pessoal aqui nas flores de dezembro também olha que encanto olha a coloração dessa orquídea que coisa mais linda essa bem fala e ela é muito perfumada muito linda né pessoal eu fico encantada ela floresce o ano inteiro olha que coisa linda perfeita a perfeição da dureza espetáculo de Deus olha e eu sempre mostro ela para vocês ela florida ela está aqui nesse nessa garrafa pet de 3 litros que eu cultivo aqui olha que encanto o jardim todo está perfumado e ela já abriu acho que já abriu todos os botões olha essa noite choveu bastante de madrugada choveu bastante e olha que coisa mais linda que são maravilhosa né outra belezinha que está florida aqui esse é meu trevo olha que coisinha mais linda ele fica praticamente o ano todo nas batatinhas olha nesse vazio o vazio fica vazio depois elas brotam todas e olha que graça olha a florzinha que delicadeza pessoal é um encanto né muito lindinho não sei se está focando aí para vocês verem é bem pequenininha outra maravilhosa né que está florindo só que essa noite caiu bastante florzinhas do buquezinho olha é o meu gerânio olha como tá lindo pessoal e eu tenho também aqui umas mini rosas olha que gracinha estão abrindo está tudo molhadinha da chuva que deu essa noite olha pessoal tem bastante botãozinho ainda para abrir olha e como bateu bastante chuva então caiu algumas florzinhas aqui do gerânio mas ele está bem bonito e aí eu tenho aqui também chapéuzinho e aí eu tenho aqui também chapéuzinho olha chinês que vai abrir aqui e olha que graça mas tá fechadinho esse eu não sei se tem algum aberto deixa eu ver se eu mostro para vocês porque a chuva às vezes vem e derruba aqui e esse aqui tá abrindo olha tem bastante aqui para abrir também e eu acho que esse outro deixa eu ver se aqui não é isso aqui não tem pessoal quero mostrar minha já trofa para vocês também que tá maravilhosa olha só que eu coloco essa redinha porque senão não consigo gravar as flores para vocês olha e os pássaros os pardais como eu já falei em vários vídeos eles veem algum atrativo na aqui na geotropa deixa eu ver se eu consigo tirar com uma mão só para não masticar as florzinhas só um minutinho pessoal então como eu estava falando eles veem algum atrativo nessa florzinha e eles veem e aí eles beliscam todas as florzinhas eu não consigo mostrar aberta para vocês olha que graça é a minha já trofa olha está nesse vaso tá linda a vilma também tem uma né vilma minha amiga a dela tá linda também olha as folhas como são maravilhosas e ela tá sempre florescendo mas eu preciso deixar assim se eu quiser aproveitar as flores para gravar mostrar para vocês porque eles veem e beliscam todas as florzinhas olha o antúrio também está com flores mas ainda não estão abertas olha deixa eu ver se eu mostro direito aqui para vocês acho que é uma flor eu precisei mudar ele de lugar que além da chuva de granizo né também tava queimando ali pegando um pouco de sol mas olha vai florir ele já gostou desse canto olha que eu coloquei ele tá aqui na prateleira embaixo embaixo do sombrite com folha nova as folhas que danificaram com a chuva de granizo eu já cortei aqui também tem uma denfal deixa eu ver se consigo passar para mostrar para vocês ela é branca olha tá com essa haste mas quando eu abrir aí eu mostro para vocês direitinho ela ficava na ponta ali do telhado tava pegando muito sol também eu e meu esposo nós resolvemos trocar ela de lugar deixa eu ver se eu mostro direito aqui para vocês olha aqui por trás tá um pouquinho apertado ali mas ela tá ali ó um haste floral essa também dá flor o ano todo muito linda e aqui estão todas as minhas orquídeas todas molhadas com as raízes bem verdes verdinhas muito bonitas choveu bastante essa noite pessoal eu vou encerrando o vídeo das flores de dezembro por aqui e eu vou a Vilma deixou em aberto e como ela disse lá no vídeo dela muitas pessoas que convida não fazem né não fazem o projeto né então eu vou deixar como a Vilma deixou aí vocês falem quem quiser fazer desejar fazer flores de dezembro é só falar que a criadora do projeto foi a Vilma Galvão do canal amor as plantas e fazer eu mostrar essas flores tá bom pessoal bom então fiquem todos com Deus muito obrigada por assistirem o vídeo até o final beijos deixem o like de vocês que é muito importante fiquem todos com Deus até o próximo vídeo tchau tchau tchau